O que é a Casa de Passagem? As coisas que foram colocadas, mas não confirmou tudo a licitação, então falta muita coisa que está no projeto que foi feito. E como é que está a vida ali naquele lugar? Também continua muito precário. Muito precário, ali está complicado. A Concap também não resolve o mato, a grama está muito alta. Então, nós precisamos de um melhoramento ali no Tissaque, enquanto a questão da Casa de Passagem não sai. Então, nós precisamos urgentemente de um melhoramento melhor ainda, porque chove lá, os caigangues se molham, molham os artesanatos, que é muito importante para nós, um prejuízo enorme, então nós precisamos do melhoramento no Tissaque. E ali nós estamos, é uma Casa de Passagem, não é moradia. Porque quando os alunos vêm para cá, para Florianópolis, eles retornam, é só nas férias. Não tem como eles ficarem aqui, eles também precisam de estudar. É, por exemplo, tem ali em Guarupaba, tem uns que estão alojados ali, mas com certeza já vão voltar depois dos carnavales. São três estados. São três estados. Ali no Tissaque tem Paraná, tem Rio Grande do Sul e Chapecó, que é Condá, né? Que estão ali, mas já estão retornando. Sim. E, Lino, como vereador, o que você tem feito e como é que você observa essa lentidão, que sempre é muito natural, quando diz respeito às demandas das populações empobrecidas, né? Sim. Nosso mandato, como você bem falou, já vem bem antes dessa luta, né? Mas eles vieram a última vez, há cinco anos atrás, no verão, e ficaram embaixo do viaduto, né? Porque eles vêm para cá e ficam em lugares diferentes. Eles vão para as praias ou no certo da cidade. Mas, mesmo assim, eles não têm onde ficar. Então, eles ficaram embaixo do viaduto. Aquilo foi, doeu muito. Então, o nosso mandato saiu correndo lá. Conseguimos que eles ficassem com deter. No Rio da Maria, eles ficaram na sobreloja em cima, ficaram um tempo ali, um pouco, duas semanas, três semanas, até que não foi mais possível. Então, aí começou a grande luta, junto com a mediação do Ministério Público Federal, com a doutora Análcia Hartmann, também a DPU, a Defensão da União, junto com a FUNAI, pressionar a FUNAI e a Prefeitura para ter um lugar para isso. Isso aí foi uma novela que levou tempos para ver onde ia ser o local. O local que estão ali, só para dizer, é bom dizer bem claro. Não é o local ideal para eles, hein? Eles gostariam de ficar no centro, mas aí não se conseguiu lugar. A DPU, que é a Defensão da União, que tem aquele local ali na Praça Tranca do Neves, que é onde agora o padre Wilson fez uma grande manifestação com população de rua, para ficar naquele lugar ali. E na época tentaram, a DPU disse que não dava. Bom, tem razões ali mais complicadas, né? Não foi possível ficar ali. Então, no final, tinha o Tissac, que é um espaço que está abandonado há muito tempo, os terminais, né? Na época, foi muito tempo que foi construído. Então, aí a Prefeitura tem uma concessão. Aí, depois de muita mediação, se conseguiu, então, que ele ficasse provisoriamente naquele espaço desativado, que é o Tissac, que é um patrimônio do dinheiro público dos munícipes, né? Até sair a tal da casa de passagem do lado. É uma área mais ou menos parecida com a atual, né? Com o projeto específico. Bem, então, aí, de lá para cá, ela tem que ser uma novela, né? Porque a Ana Lúcia, o Ministério Público, a Prefeitura, a Prefeitura, ela vai lá. O problema é o seguinte, o que é? Basicamente, é cobrir com tapume, porque o vento sube muito forte, instalação elétrica, arrumar aquela instalação elétrica, a questão da segurança pública, porque ali tem uma pista ali, as crianças saem para a rua e tal, tem que ter uma segurança, fora agressões da população local, que tem um problema sério ali no local, uma parte da população local rejeitada, os indígenas ali, né? E depois, além disso, as condições sanitárias dos banheiros, que é uma vergonha. Aqueles banheiros ali, ah, é importante, no segundo ano que estávamos aqui, os banheiros ali foram queimados, foram incendiados, uma forma, até hoje, está sob inquérito, não se sabe quem foi, né? Então, aí tiveram que arrumar aqueles banheiros, foi uma novela, agora está bem melhor, até que, finalmente, a prefeitura conseguiu arrumar aqueles banheiros, não é isso? Banheiros químicos também, e, bom, mas aí tem aquilo ali, é uma vegetação alta, tem que estar cortando toda hora. Bem, tudo isso foi feito aos pingados, até que, agora, o tal do tapume está saindo, tem que terminar aqueles tapumes ali, a instalação elétrica está sendo reparada. Mas, ainda assim, ainda é o paliativo, quer dizer, não é o... É o paliativo, porque, ah, porque tem uma coisa importante, eles vêm para cá, e vem muitas famílias, né? Chega a quantas famílias? Chega na base de 70 famílias. 70 famílias no Alche, né? Já nem vê, depois vão embora. Aí, o que aconteceu? Se, desconfiados, que se saírem dali e ficarem vazios, a prefeitura ia tomar aquilo de volta, aí veio um projeto, que eu vou entrar aqui em detalhes, de um vereador aí, que resolveu com a prefeitura de ser um centro de idosos e crianças. Você atravessou com essa demanda que não tinha nada a ver com o local. Nós não somos contra isso. Mas, no final de põe muita negociação, nós vamos sair os dois centros, um lá do outro. O atual, que fica para os idosos, e o novo, que fica para os indígenas. Bom, não vou aqui entrar em detalhes. Então, isso aí foi toda uma discussão até chegar a um acordo, com uma feira federal também. Bem, então, o que aconteceu? No inverno, a confiança que a prefeitura ia tomar aquilo ia mandar os indígenas embora. Com isso, aí os indígenas resolveram ficar ali no inverno, com sacrifício, poucas famílias, quase uma ocupação, né? Para garantir. Exato, entre um verão e menos uma temporada e outra. Então, o CID já ficou esse ano inteiro, acho que vai ficar agora de novo, com a família, para segurar que saia. O projeto, gente, começou um projeto imposto, depois de muita briga, se fez um projeto compartilhado à prefeitura, com a participação dos indígenas, o nosso mandato, com a arquiteta Elisa Jorge, chegou a um acordo com o projeto e chegou até a apontar a licitação, até que a licitação acabou não saindo, com 700 mil de reais, que não é pouco. Então, na briga... Mas também não é muito. Para a prefeitura, 700 mil reais é nada. Parece que é nada, né? Então, você tem que conseguir essa verba e a licitação. Agora, isso é uma lei nacional, a população está muito mal acostumada, desinformada, ignorante sobre esse assunto, ela inverte, como se diriam, fosse um estorvo, como os negros também, eles tiram bolas. É tudo ao contrário. A lei 8.169, e o decreto, na época do ULA, 6040, garante que os povos são povos originários. Nós ocupamos as terras deles. Aqui eram os carijós, aqui os guaranis, que tem toda essa região, vai até os Andes. Agora, os cariganhos, o Choclens, todos eles são povos dessas terras. Nós ocupamos. Brasileiros. Exatamente. Os íntimos brasileiros. Essa lei nacional, federal nacional, ela tem poder de lei sobre qualquer prefeito, isso, e governadores. Isso inverte. Não, é o contrário. Nós somos estorvo, não eles. Então, essa aí, porque eles vieram aqui somente retomar suas terras. Então, portanto, que o senhor prefeito está nos escutando, aplique a lei. Senhor governador, o atual governador Moisés, que ontem teve um problema também, que reconheça a lei. Senhor governador, que está nos escutando, aplique a dor, o atual governador Moisés, que ontem teve um problema, tanto que o senhor prefeito, também, que reconheça a lei. Senhor governador, que está nos escutando, aplique a dor, o atual governador Moisés, que ontem teve um problema, também, que reconheça a lei. Senhor governador, tanto que o senhor prefeito, está nos escutando, aplique a dor o atual governador Moisés, que o anterior era um problema, a lei o senhor governador, tanto que o senhor prefeito está nos escutando, aplique a também, que reconheça, Moisés, que o anterior era um problema, a lei a dor, o atual governador Moisés está nos escutando, aplique a tanto que o senhor prefeito também, que reconheça o exército, que o anterior era um problema a lei, o senhor governador está nos escutando, aplique a tanto que o senhor prefeito também, que reconheça o exército, que o anterior era um problema A lei, senhor governador, o atual governador que está nos escutando, aplique a tanto que o senhor prefeito também, que reconheça 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 que o senhor governador Moisés, que está nos escutando, aplique a lei. Senhor governador também, que reconheça tanto que o senhor prefeito governador, o atual governador Moisés, que o anterior era um problema da lei. Senhor governador também, que reconheça governador, o atual governador Moisés, que o anterior era um problema da lei. Senhor governador, que está nos escutando, aplique a lei. Senhor governador, o atual governador Moisés também, que reconheça tanto que o senhor prefeito da lei. Senhor governador, que está nos escutando, aplique a lei. O governador, o atual governador, também, que reconheça tanto que o senhor prefeito dizesse que o anterior era um problema da lei. O senhor governador que está nos escutando, aplique a lei, também, que reconheça tanto que o senhor prefeito dizesse que o anterior era um problema da lei. O senhor governador, o atual governador, também, que reconheça que o senhor prefeito dizesse que o anterior era um problema da lei. O senhor governador, o atual governador, também, que reconheça que o senhor prefeito Aplique-a tanto que o senhor prefeito lhe. Aplique-a tanto que o senhor prefeito lhe. Aplique-a-tanto que o senhor prefeito lhe. Aplique-a tanto que o senhor prefeito lhe.